Quem tá de frente é o proibidão do Rio Tem que respeitar O Beco, ameaça Antes de chorar minha mãe chora deles primeiro Se eu botar a cara deles ali agora Vou dar-lhe um rajadão na cara de um deles Como que a gente vai saber que isso é? Pô, vai instalar o fogos E nós vai tá aqui na atividade Quando eles botar a cara ali vai tomar seu rajadão Tudo dois de ponta a ponta É a tropa do urso Bloco do HO Eita! Mas hoje é plantão mandado E o bonde vai pra pista Até porque todo dia é polícia Paradinho, dinha Vamos meter a cara Porque o urso tá querendo comprar arma Subiu o morro, o Flamengo de meia-dois Os menorzinhos lá no rádio, todos dois E o PT jogou o cinco na rica É o bloco do HO No estilo terrorista E os alemão tenta Aqui nós te sacode Porque outra ronda Te rasar de goqueia O tiro na cabeça E é certa morte Não tenta não Porque aqui a firma é forte Onde quis colachar E os alemão treme É bala nos terceiros e muita bala na pele A chute pode estralar E os amigos não brinca O mano urso encomendou a ponto 30 E o Flamengo tá portando a ponto 30 Mano de pedra tá portando a ponto 30 O formigão tá portando a ponto 30 E o netão tá portando a ponto 30 E o brigão tá portando a ponto 30 É a tropa do urso que já tem a ponto 30 Entendeu? Tô de G3zão De longe palmeiei o caveirão Palmeia e volta Os feitos menino A tropa do urso é só bigode Enfim, eu acho que é por isso Que os cana tão peidando Tipo Colômbia e os menor tão passando Cheio de atividade E os vapo tão vendendo Com a tropa do urso é só bandido Violendo o rajadão do meu AK Quem faz a blaze capotar Todia cá faz pala lá 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 Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Quem faz o que é a Dão, 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 dão O rajadão do meu AK Quem faz a barca capotar Todia cá faz pala lá 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 Então bota de G3zão Pra cima dos alemão Quem faz o que é a Dão, 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 dão Quem faz o que é a Dão, 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 dão Quem faz o que é a Dão, 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 dão Tá me entendendo, tá me entendendo, esse é o bloco da gaopo, é tiro pra caralho, tem que respeitar, nem tenta, nem tenta De parafal, uau, 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 mas se brotar no ouro busca na paça mal De parafal, uau, 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 mas se brotar no ouro busca na paça mal É que o Zadinho tá na pista, pra usar na inteligência, tudo na conexão, seguindo a mesma frequência A boquinha tá a mil, só soldado porra louco, vários aca de ladão e só blocada de roupa Eu não mudo minha postura, por causa de ninguém, sou quieto, eu não falo muito, mas minha mente vai além Aqui só tem menor sagaz, visão ampla é legal, e pros mandadão covarde é rajadão de parafal, é de parafal, uau, uau, uau Mas se brotar no ouro busca na paça mal De parafal, uau, 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 mas se brotar no ouro busca na paça mal Tentou com a tropa do urso, os caras passam mal Tentou com a tropa do urso, os caras passam mal Tentou com o bloco da gaopo, os caras passam mal Tão entendendo? Bloco da gaopo, esse é o bloco da gaopo Bloco da gaopo, esse é o bloco da gaopo Passa a respeitar, esse é o bloco da HO Passa a respeitar, esse é o bloco da HO